Olá, gente! Eu sou o Igor, professor de violão da Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes. Vou dar continuidade àqueles três primeiros vídeos que nós fizemos, aquelas três primeiras videoaulas, sobre como localizar as notas no braço do instrumento. Então, retomando, nesse daqui eu vou usar pelo menos algumas táticas, alguns recursos para que a gente possa reconhecer essas notas, a mesma nota, em diversos lugares do braço. Vou falar de maneira bem geral e vou tentar falar de maneira bem curta para ficar fácil de vocês entenderem. Qualquer coisa vocês podem me procurar, tá bom? Então, nós vimos já que a escala, a escala natural, as notas naturais, a gente vai organizar a partir da nota Dó. E nós fizemos aqui no início, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, nós temos dois tipos de sons. Se a gente for parar para pensar, de uma nota para a outra. A gente tem esse som, por exemplo, vou pegar de Dó para um Ré, no qual a gente toca, tocando a nota na primeira casa, né? Corda dois, pula, casa dois e toca na terceira. A gente vai chamar, isso aqui é uma distância, como se fosse na régua, por exemplo, centímetro, né? Ou milímetro, ou decímetro, que são dez centímetros, e assim por diante. Ou metro, que são cem centímetros, né? Isso aqui é uma distância, mas é uma distância de som. Uma distância que a gente percebe no ouvido e não no olho, certo? No olho vai ser no nosso instrumento. A gente sabe que na mesma corda, pulando uma casa... É distância de som que pula uma casa. Essa distância a gente chama de tom, certo? Então, aqui tem a distância de um tom do Dó para o Ré. Do Ré para o Mi também tem distância de um tom. Do Fá para o Sol, do Sol para o Lá e do Lá para o Si, correto? Agora, a distância do Mi para o Fá, e do Fá para o Mi, e do Si para o Dó. Dó para Si, ou Si. Dó, Dó, Si. É uma distância que é metade, não é? A gente vai logo para a próxima casa. Então, a distância que a gente vai chamar de semitom, tá? É a menor distância que existe entre duas notas, né? Pelo menos do jeito que o nosso ouvido consegue captar, e do jeito que a gente consegue enxergar aqui no braço do violão. Não tem nota mais próxima dessa do que essa. Ou essa, certo? Tem que sempre lembrar, subindo escala ou descendo escala. Tá bom. Diferença, tom, semitom. Semitom, mesma coisa. Eu costumo brincar até a música do Tubarão, né? A trilha sonora que existe no filme Tubarão, muito famoso e tal, é um jeito da gente guardar esse som. Agora, vamos tentar localizar essas notas. Por exemplo, eu sei que aqui tem um Dó. Certo? Como é que eu faço para ajustar, saber onde tem outros Dós? Primeiro, eu posso fazer corda por corda, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nessa corda, eu vou ter um Dó aqui e um Dó aqui. Aqui. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ops! Outro Dó aqui. Essa daqui, o outro Dó vai estar aqui para cima. Então, vamos deixar ele para o lado. Então, quer dizer, você vê que a gente fica um pouquinho complicado, às vezes, da gente pensar dessa maneira. Mas a gente pode pensar noutros truques. Olha só, naquela escala que eu falei para vocês, né? Vamos partir de uma nota grave. Esse Dó. Se eu tenho esse Dó, eu sei que eu vou ter outro pulando uma casa e uma corda. Aqui, ó. Pulo uma casa e uma corda. Esse daqui, a gente vai pular duas casas e uma corda. Certo? Opa, se eu estou aqui na Mizinha, significa que eu tenho um outro Dó à vista. Por quê? Porque eu tenho outra corda Mi aqui. É o Misão. Na mesma casa. Não é? Então. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, olha aqui. E aqui também. Mesmo sistema, né? Pulei uma casa e pulei uma corda. O mesmo que a gente viu aqui. E esse daqui? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Pula duas casas e vem para cá. Alguém vai perguntar, por que isso aí acontece? Lembra que eu mostrei já naqueles outros vídeos sobre afinação? Afinação das cordas é sempre aqui, baseada na quinta casa. Quando a gente chega na terceira, a gente volta uma. Ou seja, tem essa diferença, essa defasagem. E aqui volta, né? Por isso que aqui, e aqui também, a gente tem essa distância que é diferente dessa e dessa, né? E aí a gente vai expandindo essa localização, né? Quer dizer, o jeito que a nossa cabeça vai enxergar essas notas. Quanto mais você praticar, mais você vai ficar acostumado com elas. Agora, isso aqui serve só para o Dó? Claro que não. Serve para todas as outras, né? Para o Lá, para o Sol, para o Mi, aqui também, né? Opa! Tem esse aqui e tem esse aqui. Aqui ou aqui. Ah, então dá para fazer essa associação também, né? São notas irmãs, tá bom? Gente, espero que vocês tenham curtido. E vamos para a próxima, pensando sobre outros assuntos que dizem respeito às notas no nosso braço, tá? Tudo de bom para vocês. Até já! Tchau, tchau!